Olha, nesse momento a encanação está sendo esvaziada para poder retirar um vazamento aqui na Eta da Volta Redonda e os profissionais que estão esvaziando aqui a encanação se levam ao reservatório da Vila de Crim para que o trabalho esteja realizado. É um vazamento que apresentou aqui nesse grande cano aqui e os profissionais do Saai estão fazendo além do trabalho de limpeza que é aquele trabalho habitual, estão fazendo, vão retirar um vazamento deste cano aqui que a gente está observando agora para ser substituído por um outro e o trabalho que é retomado aqui para que a população tenha água e água de famílias. Olha só! 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 Olha só!